E a gente tem visto pacientes de 25, 35 anos, internados e, em média, no estado muito mais grave do que anteriormente. O cansaço da gente já vem de alguns meses. Nós estamos com as equipes sobrecarregadas, nós temos menos colegas trabalhando, porque vários deles já estão com Covid positivo. E não é só, o médico sozinho não faz nada. A gente tem uma equipe, a gente atende um número de pacientes muito maior do que o esperado. Mas, infelizmente, a gente não pode sair da frente de batalha. É um sacrifício que a família tem que fazer junto com a gente. É lamentável você ver um jovem que realmente não está colaborando com toda essa estrutura que a gente está vivendo. É um grande lamento nosso. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.